Salve Irmandades de Colômbia, meu nome é Andrei, bora pra mais um vídeo. Roger Flores do programa do Sport TV analisou o time do Fluminense taticamente. Vamos ver se ele acha esse segredo do Fluminense, esse ponto fraco, beleza? Pra isso, deixa o seu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente e cada dia mais a gente vai trazer mais notícias do Fluminense, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo. Vou pra mesa tática pra você contar os segredos dessas duas equipes? Ah, eu acho que não tem tanto segredo, não. Eu acho que a gente pode mostrar a diferença das duas equipes e não os segredos. Então bora. Se você mostrar o segredo, também não é mais segredo. É, a gente pode mostrar um pouco de vulnerabilidade do Fluminense, né? Porque o Fluminense perde mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras não te dá essa vulnerabilidade, né? Então desenha pra gente como o Fluminense joga. Um de cada vez? Ah, se quiser montar os dois ao mesmo tempo, você que manda. É difícil depois pra explicar alguma coisa. Um de cada vez, um de cada vez. Aqui você tem o André, tá jogando com o Alexander, né? Por aqui o Ganso um pouco mais livre, o Marcelo e o Samuel Xavier. Tô falando o mais tradicional, né? Aí você tem a Arias, Cano e Keno. No segundo tempo contra o River, acho que ainda no primeiro o Keno saiu e entrou o Lima, né? Foi no primeiro ou no segundo tempo? Ah, time base, né? É, mas esse é o time base. 4-3-3? Um 4-3-3 mentiroso, né? Porque, na verdade, o que o Diniz expõe muito esses dois zagueiros? Porque ele gosta de trazer praticamente todo mundo pra cá. Aí ele traz o Samuel Xavier aqui por dentro, ele deixa o Arias aqui. Aí, o que que acontecia? E ele abre o Keno lá do outro lado. E dificilmente o Keno participa dessa chacrinha aqui, ou dessa comunidade. Porque ele tem que estar aqui pra chegada dessa bola. A bola começa, e o Keno também pra chegar e fazer isso aqui. Do restante, ele traz todo mundo pra cá. Samuel Xavier entra, o André dá suporte. O Ganso vem por aqui. O Alexander vem pra cá e o Marcelo vem pra cá pra também participar. Você acha que o Fluminense é um time que pende pra direita, então? É isso? Eu acho que ele tem mais facilidade de jogar pela direita. Muito mais facilidade de jogar pela direita. Por causa desses dois caras aqui, ó. Desses dois caras aqui. Arias e Samuel Xavier. Samuel Xavier entendeu muito bem essa penetração por aqui, ó. Muito bem. É o segundo gol, né? Toda hora ele faz isso. Toda hora ele faz isso. Aí ele traz Ganso pra cá. E o Ganso também gosta de vir pra cá. E ele tem esse... É ele que é daqui pra penetração aqui do Samuel Xavier. A bola vem aqui no Ganso, ele enfia pra cá e entra o Xavier por aqui, Keno por aqui. O que ele fazia antigamente quando ele não tinha Marcelo? Quando ele tinha Caio Paulista pra cá. Ele tinha, se eu não me engano, era Luiz Henrique que jogava aqui. O Luiz Henrique vinha pra cá e quem espetava lá era o Caio... Caio Paulista. Porque o Caio não tinha essa condição que tem o Marcelo ou o Alexander que quando o Marcelo não joga, joga lá e joga o Martinelli por dentro. Ou Lima, ou Pirani, esses outros jogadores que são jogadores mais de meia. Quem fazia essa função aqui era o Caio Paulista e ele trazia por dentro o Luiz Henrique ou o Matheus Martins também que jogou, foi vendido agora pro futebol italiano. Você acha que quem enfrentar o Fluminense deve se organizar pra povoar mais então o lado esquerdo da defesa pra parar o lado direito do ataque do Fluminense? Ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado por esse lado. E o grande problema dos adversários do Fluminense é o quê? Agora eu vou posicionar o Palmeiras só pra... Não como sendo o Palmeiras, como se fosse um... Um adversário qualquer do Fluminense. Um adversário, tá? Vamos fazer a linha de quatro também. Dois e... Aqui. Aí dois volantes e um meia. E três na frente, tá? Como o Palmeiras joga. Sim, como o Palmeiras joga. E o Everton aqui. O Everton aqui. Quando o Fluminense traz todo mundo pra cá, né? Você tem superioridade numérica aqui. Rapaz, eu morro de nervoso com esse futebol sem bola de você. É, né? A bola tá por aqui. Bola é um detalhe. O que que o time tá se defendendo tem que fazer, teoricamente, é também trazer, né? Pra você fechar aqui. Mas aí é tudo que o Fluminense quer, né? Porque aí, olha aqui. Olha a área como é que fica. Se ele conseguir sair. E se não trouxer, você gera os espaços aqui. E aí o Fluminense entra por aqui. Esse é um grande dilema dos treinadores que enfrentam o Fluminense. Traga todo mundo pra cá e arruma essa confusão aqui, não deixa ele sair. A bola é invertida, né? Ou sai daqui, essa bola chega lá. Aí o Cano vai tá sozinho. O Cano vai tá sozinho. O outro jogador que tem por lá. A grande vulnerabilidade é uma bola roubada aqui. E aí conseguir ligar, fazer a ligação direto pro outro lado é onde pega todo o Fluminense desarrumado. Então esse é o segredo do Fluminense. conseguir chegar com muita aproximação e muitos jogadores num determinado setor do campo. E aí fica muito difícil. E aqui todo mundo tem qualidade, né? Ganso, Arias, Samuel Xavier que tá chegando, Alexander, Marcelo que chega por aqui, André. O André, o que ele faz com a bola? A confiança que ele tem de girar no meio de dois, três jogadores, de reter a bola, de fazer esse passo curto é muito grande. Então o Fluminense confia muito nesses seis, sete jogadores que ele traz por um cantinho pra fazer essa movimentação de passos curtos e envolvimento. E ele vem em bloco, né? Vem todo mundo andando assim, cara. Muito difícil de marcar. A gente conseguiria mostrar o segundo gol do Fluminense contra o River Plate, a jogadaça do Cano, do Gans pro Samuel Xavier, que mostra exatamente isso, o congestionamento do lado direito até o Gans achar o Samuel Xavier. Quando a gente procura... Eu vou desenhar o Palmeiras. Desenha o Palmeiras pra gente. O Palmeiras é o time padrão, né? É o Murilo, Gustavo. Então é isso, rapaziada. Ele mostra que o Fernão Diniz tem muitas alternativas dentro do campo, né, rapaziada? Então, pra achar um ponto fraco pra esse time do Fluminense, que além do poder técnico, taticamente é bem organizado, é muito difícil. Por isso tá esse time avassalador, né, rapaziada? Perdeu, se eu não me engano, três jogos de dez. É isso? Mas é isso, rapaziada. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí. E bora que bora.